Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscrevam aí no canal ativando o sininho. E vamos começar os temas desse vídeo de hoje falando aí sobre o Betão, o dono da Eronberg. Ele que recentemente falou no MonsterCast que o seu desejo é superar a Oxygen e construir a maior academia do mundo no futuro. O Betão parece estar bem confiante de que vai realmente fazer isso. Ele disse que a nova unidade da Eronberg em Alphaville já irá ser quase do tamanho da Oxygen, mas que quando ele abrir a Eronberg no Rio de Janeiro ele vai superar a Oxygen lá de Dubai, que atualmente é a maior academia do mundo e tem 13.500 metros quadrados. Falando aí no Betão, hoje foi anunciado também quem são seus sócios aí na nova unidade da Eronberg Alphaville, que é um bairro extremamente nobre em São Paulo. Os sócios deles, como vocês podem ver aí na foto, serão Juju Salimene e Baza. Na postagem a Juju disse aí que no total foram quase 40 milhões de reais em investimento e comentou que vai ser aí a maior academia da América Latina. Mas enfim amigos, comentem aí o que vocês acharam dessa parceria e comentem também se vocês acham que o Betão no futuro realmente vai construir a maior academia do mundo. Mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre Alex dos Anjos. O Alex que hoje lá nas suas redes sociais postou esse vídeozão mostrando um nível de densidade muscular muito sinistra. Olhem a separação muscular desses braços e ombros do Alex rapaziada. A gente não cansa de dizer isso, mas é realmente uma pena que o Alex já tenha 46 anos de idade. Se esse cara tivesse hoje com 26 anos, com essa genética e com o nível de investimento que temos no fisiculturismo hoje aqui no Brasil, nós teríamos um atleta do mais alto nível olímpia com certeza. Bora ficar ligado que daqui a algumas semanas o Alex volta aos palcos da 212 no Tampa Pro. Mudando de assunto e falando aí sobre a categoria Classic Physique, agora vamos falar sobre o José Manuel, mais conhecido pelo seu perfil do Instagram Josemabeast. Bom meus amigos, apesar do tempo ter passado, a galera continua impactada com o shape que esse cara apresentou recentemente lá na sua estreia na Classic Physique Profissional, onde foi campeão e garantiu a vaga para o Mr. Olympia. Tamer é alguém de que é árbitro e promotor do Mr. Olympia, em podcast com o Júlio Balestrin e o Mauricião, exaltou o atleta. Ele basicamente disse que de costas, Josema é imbatível e que ele com esse shape aí já estaria brigando no top 3 da Classic Olympia desse ano na opinião do Tamer. Ou seja, brigando ali dentro do top 3 com Sebum, Ramon, Wesley Vissers, Urs Brion, entre outros. Antes de deixar aí os comentários do Balestrin e do Tamer sobre ele, comentem aí as suas opiniões. Vocês acham que José realmente tem nível para já entrar no top 3 Olympia na sua estreia no grande show? Deixem suas opiniões nos comentários e confiram aí o que o Tamer e o Balestrin falaram sobre ele. Esse garoto ganhou um show profissional agora, tem galera fazendo umas comparações até com o Sebum. 22 anos também. É, as fotos que eu vi desse cara é sensacional. É isso que eu tô falando, você pode pegar um cara como esse, o cara chega do nada, o cara pode fazer um impacto ridículo no Olympia. Era um Open, né, que migrou para a Classic. Olha o condicionamento dele, você vê, o posterior aqui. Nossa, muito, mais um muito. Não, tá estúpido, não tá? Tá incrível, as costas, de costas ele é quase imbatível. Você sabe o tamanho dele, Julião? A altura dele? Ele é alto, parece. Ó, esse físico que ele demonstrou aqui, top 3 no Olympia, hein? É isso que eu tô falando, esse cara, eu... Caralho. Então, eu olhei ali, eu falei, cara, esse menino ele vai estar nas cabeças aqui no Olympia, esse primeiro show dele. Top 3, um cara que ninguém sabe quem que ele é, top 3 Olympia. Muito bom. Porque isso daí não é foto de Instagram, né, isso daí é foto de palco, né, cara? É vídeo de palco. Não, e essa pose de costas, cara... Não, todo fibrado, velho, desde a paturrilha aí embaixo, ó. É. Um cara como esse tem o potencial genético de chocar o mundo no Olympia, viu? Tem. De novo, é difícil de você não ver ele... Você compara ele com o Urs, você compara ele com o Urs, que foi 3 do mundo, ele pode certamente bater ele. Olhando assim... De costas ele é melhor que o Urs. Não, olhando aqui é difícil você achar que o Urs vence. Lógico, você não pode fazer uma comparação correta sem estar um do lado do outro. Mas em base desses vídeos, ele tá melhor que o Urs. Se olhar o último vídeo do Urs, é a última competição dele, colocar ele do lado. Não, o Urs tem o condicionamento do glúteo, mas o femoral assim não tem. Não, não tem. E as costas, então... Não tem, é. Então nem se fala. Muito bom esse cara. Então vai causar impacto, com certeza. O cara falando assim, o único open que desceu pra classe que se deu bem. Cara, o Murilo comentou o Chris Bambes, ele virou... Exato. Ele era open. Ele era open. Tem vários outros aí que fazem esse caminho. Não quer ver se esse cara ainda não. Não, o Breon também era 212. Desceu, virou o Mistério Olímpia. Desceu, virou o Mistério Olímpia. Não, isso não existe. Fez o cálculo errado. E aí, você vê, por isso que no Olímpia, você tem que tomar um cuidado que se... Todo mundo, como você falou, Maurição, chega no Olímpia e tem uma genética incrível. Entendeu? Então, você tá 5%, 5%, você tá 2% off, você vai de pegar segundo, terceiro lugar pra ficar em décimo quinto. Entendeu? É. Voltando o papo pra categoria 212, não tem como não falarmos neste vídeo sobre o Lucas Garcia. Olha essa sequência de fotos que o Lucas postou hoje, meus amigos. Olhem esses braços e o nível de muscularidade que o Lucas está apresentando. Isso é algo surreal. Ele compete neste próximo final de semana no Toronto Pro em busca da sua vaga pro Mistério Olímpia. E ele está assustando o meio maromba brasileiro com essas suas atualizações. Lucas Garcia, sem sombra de dúvida, vai estar brigando pelo título da 212 neste evento. Quem acompanha nosso Instagram sabe que recentemente nós fizemos um post sobre ele também, mostrando as últimas atualizações do shape e destacando o quanto esse cara tem um potencial incrível pra no futuro brigar até mesmo pelo título do Olímpia na 212. Este físico do Garcia está com 88 quilos, ou seja, o homem tem margem pra ganhar mais 8 quilos dentro da categoria 212 e ganhar 8 quilos de massa muscular neste shape aí. Imaginem como ele vai ficar. Futuro brilhante, rapaziada. Eu tô ansioso pra ver o físico que ele vai apresentar pronto nos palcos do Toronto Pro neste final de semana. Rapaziada, e vamos finalizando os temas do vídeo de hoje falando aí sobre o Felipe Franco. O FF agora há pouco em suas redes sociais postou algumas fotos de um ensaio que ele fez e aparentemente esse é o seu físico atual. Ele que já vem secando aí bem rápido visando o Portugal Pro, porque daqui 5 semanas ele estará de volta aos palcos em busca da vaga para o Mistério Olímpia nessa competição. Mas e aí rapaziada, vocês botam fé que Felipe Franco finalmente vai conseguir voltar ao palco do Olímpia? Comentem aí. É isso aí meus amigos, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo, já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos e comentem aí também suas críticas, sugestões e é claro suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto rapaziada, um forte abraço a todos vocês, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri